Salve, salve, galera. Terra Negra História e eu sou Geraldo, professor de História. Hoje nós vamos discutir aqui uma questão da Unicamp, uma questão que trata sobre a América Latina no século XX. Vai aparecer a questão aí no quadro pra gente dar uma olhada nela e depois eu vou explicar essa questão pra vocês. Galera, então vamos lá. América Latina no século XX. Algumas transformações que estão ocorrendo, por exemplo, a transformação de uma sociedade agrária rural pra industrial urbana. Ou seja, nós temos fluxo migratório do campo pra cidades. Parte das economias da América Latina começa a se transformar em não só agroexportadora, mas também industrial. Isso faz com que população urbana comece a fazer maiores reivindicações. Exigem maior participação política, exigem maiores direitos trabalhistas e alguns governos pra agradar essa população, pra chegar ao poder ou pra se manter, começam a fazer essas concessões. São chamados governos populistas. O que que acontece? Esses governos começam a fazer concessões, mas eles abrem espaço também pra que grupos mais radicais, grupos de esquerda, né, comecem a se organizar pra tomar o poder na América Latina. Então, por volta da década de 60, a América Latina vive uma encruzilhada. Existe parte de grupos de esquerda da América Latina que querem tomar o poder e implantar alguns deles até um governo ditatorial de esquerda. Parte da direita da América Latina acha que tem que se tomar o poder pra se garantir, né, um controle e impedir esse avanço do comunismo. Então, nós temos um conflito ideológico entre uma direita radical e uma esquerda radical na América Latina. Grande parte dos países da América Latina, apoiados pelos Estados Unidos, eles vão acabar implantando governos militares, que tinham como discurso o combate ao socialismo, ao comunismo. O problema é que esses governos, em sua maioria, foram governos autoritários, ditatoriais. E o que que esses governos fizeram? Características do regime autoritário, ditatorial. Violação das liberdades individuais e constitucionais, tortura, desaparecimento de opositores do regime, controle sobre os meios de comunicação, censura. Vai ser uma característica em quase toda a América Latina. Nós vamos analisar uma questão que fala sobre a Argentina, sobre o militarismo na Argentina. Vamos acompanhar a questão. Então, a questão, o texto diz o seguinte. Como na Argentina, os corpos brotam do chão. Como na Argentina, corpo não é reciclável, corpo não é reduzível. Dá pra dissolver os corpos em ácido. Mas não haveria ácido que chegasse para os assassinatos do século. Valas mais fundas, mais escombros, nada adianta. Sempre sobra um dedo acusando. O corpo é como o nosso passado. Não existe mais e não vai embora. Tentaram largar o corpo no meio do mar e não deu certo. O corpo boia. O corpo volta. Tentaram forjar o protocolo. Foi suicídio. Estava fugindo. E o corpo desmentia tudo. O corpo incomoda. O corpo faz muito silêncio. Consciência não é biodegradável. Memórias não apodrecem. Ficam os dentes. A letra A diz o seguinte. O trauma coletivo das políticas repressivas e crimes de Estado praticados pelos regimes ditatoriais latino-americanos. A resposta é essa. É básico você entender que regime ditatorial tem aquelas características todas que eu disse. Violação das liberdades individuais, torturas, desaparecimentos. E o texto fala sobre isso. Então a opção correta é a letra A. A opção B diz assim. A memória dos exilados fugidos dos regimes ditatoriais latino-americanos da segunda metade do século XX. O texto está falando de um contexto da Argentina quando os militares estão no poder e não de exilados que estavam fora do país. Está falando dentro da Argentina o que é que acontece. O texto fala assim. Como na Argentina. Então está falando do momento onde você tem um governo autoritário lá. A opção C diz o seguinte. Movimento dos montoneiros em busca de seus filhos e netos desaparecidos no período da ditadura na Argentina. Esse é um movimento que me gera uma comoção muito grande que eu estive lá e vi de perto isso. Mas não é dos montoneiros. É das mães da Praça de Maio. Que foram mulheres, hoje senhorazinhas, que exigiam do governo o aparecimento dos corpos de seus filhos desaparecidos e mortos. Então os montoneiros, na verdade, apresentavam uma força militar repressiva e não uma luta pelo aparecimento dos corpos. Movimento das mães da Praça de Maio. Esse é fantástico. É elas que lutaram por causa disso. Pelo resgate dos corpos de seus filhos. E a letra D fala os julgamentos em andamento contra o clientelismo do regime peronista praticado na Argentina. O regime peronista, ele acontece antes. O golpe militar é justamente uma reação ao avanço do peronismo. O peronismo faz parte do populismo. Faz parte de um movimento onde se dava concessões aos trabalhadores. E o militarismo é uma reação a isso. Então o texto fala do governo militar e não do governo peronista que antecede. Ok? Espero que vocês tenham gostado da resolução dessa questão. Um grande abraço.